Alerta vermelho para dengue tipo 3 no país. A Fiocruz detectou um vírus semelhante ao da doença aqui no Brasil. O estudo feito pela Fiocruz apontou que um vírus da dengue parecido com o sorotipo 3 foi o responsável por quatro casos registrados no país neste ano. Três em Roraima e um no Paraná. Isso acendeu um sinal de alerta, já que o vírus sequenciado geneticamente se mostrou semelhante ao que circulou há mais de 15 anos no país. Uma nova introdução do dengue 3 vinda da Ásia. Não é um dengue 3 que circulou já nas Américas, ele é diferente. Essa introdução deve ter ocorrido entre 2019 e 2020 e estava circulando na América Central e agora a gente fez essa detecção no país. Em parceria com os laboratórios centrais de Roraima e do Paraná, que foi quem fez a primeira detecção, nós fizemos a confirmação e a caracterização genética desses casos. O vírus da dengue possui quatro sorotipos e quando a pessoa é infectada por um deles, fica imune. Mas ainda é possível contrair dengue por um sorotipo diferente. A segunda vez que você tem dengue, existe uma possibilidade maior de fazer uma doença mais grave. Não é todo mundo que vai fazer, na verdade, uma parcela pequena da população que acaba fazendo doença mais grave, mas essa possibilidade é aumentada na segunda vez que você tem dengue. Os estudos apontam que essa nova linhagem do vírus encontrada já infectou pessoas nos Estados Unidos e na América Central. A preocupação da comunidade científica é de uma epidemia da doença no Brasil. A gente pode ter um aumento bastante importante no número de casos pela baixa imunidade da população relacionada ao tipo 3, pelo tempo que ele passou sem circular. Então, e a população também precisa estar atenta às medidas de prevenção, como evitar a comida de água ao redor do domicílio. E outras medidas como utilização de repelentes, telas nas janelas, para se proteger contra o mosquito.